Hoje eu vou te mostrar aonde massagear para aliviar as dores na coluna de forma simples, natural, sem complicações e o melhor de tudo, vai promover resultado de alívio para o seu sofrimento. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vou compartilhar um conhecimento bem interessante. Vou mostrar para vocês aí como que nós massageamos e onde nós vamos massagear para diminuir dor na coluna, seja ela qual for. Não importa o nome do problema que você tem na coluna. Através dessa massagem você vai poder sentir um alívio das suas dores e dos seus sofrimentos. Você vai perceber que vale muito a pena utilizar-se também de práticas naturais para aliviar as suas dores. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e já deixa aquele like para fortalecer a nossa amizade. Vamos começar aí falando um pouquinho do ponto que nós vamos utilizar, que é o ponto de coluna. Vocês estão vendo o ponto aparecendo aí? Eu vou deixar ele aí para vocês. O ponto de coluna, ele fica na região medial do nosso pé. Nós conseguimos trabalhar esse ponto muito bem através da técnica conhecida como reflexologia podal chinesa, que é a técnica que nós vamos trabalhar, utilizar para aliviar as dores na coluna. Você acredita que uma massagem nos pés pode aliviar suas dores? Se você acredita ou não, deixa aí nos comentários. Pois bem, pessoal, esse pontinho aí de coluna, ele é muito importante. Ele serve realmente para tratar as dores e problemas da nossa coluna. E ele também tem um papel importantíssimo no nosso sistema nervoso central. Por quê? Dentro da nossa coluna, passa a nossa medula. Essa medula é uma extensão do sistema nervoso. E quando nós trabalhamos o pontinho de coluna, nós também trabalhamos o sistema nervoso. O que o sistema nervoso faz, resumidamente, no nosso organismo? É ele quem nos permite ter as sensações da vida. Tudo que a gente consegue captar de estímulos, viaja através do nosso sistema nervoso. Primeiro no sistema nervoso periférico, entra no nosso sistema nervoso central. Ali ele é codificado, trabalhado e a informação de resposta volta. Então, quando você põe o dedinho em algo quente e você tira o dedinho, o estímulo já entrou, viajou pelo sistema nervoso central e já voltou a resposta aqui para você tirar o dedinho. É muito rápido. Então, o sistema nervoso trabalha na captação de estímulo e na execução de ações gerais do nosso organismo. Trabalhar esse pontinho de coluna, então, vai muito além de trabalhar apenas a coluna. E quando você tem dores, para melhorar a sua dor, o estímulo precisa viajar também pelo seu sistema nervoso. E por isso, o pontinho de coluna é tão importante. No entanto, a gente não utiliza apenas o ponto de coluna. Nós vamos utilizar também vários outros pontos que são a alma do negócio. Ou seja, como que nós vamos realmente conseguir aliviar as dores de coluna. Nós vamos utilizar, vou falar aqui o nome dos pontos, mas já já eu vou deixar passando aí como que a gente vai fazer essa massagem, a localização dos pontos. Fica tranquilo aí. Aguarda mais um pouquinho. Então, vou falar aqui o nome dos pontos. Nós vamos utilizar o ponto conhecido como plexo solar. Ele abre a sensibilidade dos demais pontos. Nós vamos utilizar o ponto de cérebro. O cérebro faz o scanner no nosso corpo, identifica áreas com bloqueios, aonde precisa ser trabalhado. Tudo isso o cérebro faz sozinho por você. Você só precisa estimular o ponto, trabalhar o ponto, dar esse comando. Nós vamos utilizar o ponto de hipófise. Ela vai liberar hormônios poderosos que combatem a dor e hormônio também, que te traz sensação de bem-estar. Nós vamos ter ali, ó, endorfina, serotonina e vários outros. Mas vamos gravar aqui esses dois. A endorfina, tira a dor. Serotonina promove bem-estar. Nós vamos utilizar o pontinho de fígado, nós vamos utilizar o ponto de suprarenal e o pontinho de baço. São a tríade anti-inflamatória que eu ensino meus alunos lá no meu curso de reflexologia podal chinesa. Se você quer ser um reflexoterapeuta, o link está aí na descrição. E eu ensino aqui o pessoal também que assiste meus vídeos a trabalharem essa tríade de pontos para diminuir inflamações, consequentemente diminuindo a dor. São dicas extremamente valiosas, pessoal, que se colocadas em prática vão trazer benefício. E por fim, nós vamos utilizar o ponto de coluna. Vou fazer um protocolo bem enxugado. Um detalhe importante, pessoal, é saber que existem contraindicações. Quem tem trombose, quem tem varizes, precisa pedir a autorização do seu médico para receber reflexologia. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês e a forma de trabalhá-los. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês. E agora eu vou deixar passando os pontos para vocês. E aí, pessoal, gostaram das dicas? E aí, pessoal, gostaram das dicas? Se gostaram, já sabe, deixa aquele like. E é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. E aí, pessoal, eu vou deixar passando os pontos para vocês. E aí, pessoal, eu vou deixar passando os pontos para vocês.